E aí E aí E aí E aí Mas eu vou falar Cuidado aí cuidado que Vai voar mano fica esperto aí fica no meio Eu tô falando ele vai ser atropelado Fica ali no canto pô ali ó Vai pode ir tio Vai baixar a mão pô Pô cara ele demorou pra caramba sair mano Olha isso tio meu Deus do céu o cara é tudo Nossa cara sujão Eita porra ele caiu a cabeça pra baixo Caralho Eu não vou parar não tio Aqui é corrida mano Olha o carequinha aqui Falou careca Não sabe pilotar tio Não sabe pilotar isso aí mano Só tem que tirar o pé Porque o cara tá me fechando Que isso mano calma Que isso Olha isso meu kart parece que tá tunado Eu comprei só o carro Não tunei não velho É porque eu tô acertando as curvas Mas os caras vão vim atrás Vão me dar encoxada em mim Se liga hein Ó Tem dois aqui colada comigo velho Nossa jornadinha de piloto tá boa Tá boa hein Melhor do que aquela casa desgramada Que eu não sei o que eu vou fazer com ela ainda Calma Eu vou pensando aqui Ih a gasolina 27% Hum Eu não vi essa gasolina Meu Deus do céu velho Tomara que dê com essa gasosa Tem um balão ali Eu não vou conseguir olhar aqui atrás ainda Porque tem um cara junto comigo velho Aqui eu tiro o pé pra não bater na montanha E ele bate E ele bateu que eu tô ligado Ó aqui Ai 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 Hummm Rodei Corrida Corrida de Agora eu vou ter que tentar pegar esse cara mano Agora tem que mostrar se eu sou o piloto ou não Ó Agora tem que recuperar esse cara mano Tem que me arriscar O negócio é que eu vou ter que me arriscar agora Pra tentar pegar ele Hummm Quase Eu tô tirando da zebra Ó Já tô vendo ele de volta Já tô vendo ele de volta A gente tá bem Uma hora ele bate também Uma hora ele bate Ó Já bateu já Aí ó Já encostamos Já encostamos Ele tá aqui Eu vou pegar ele Eu vou pegar ele Calma Tá só ir tirando o pé devagarzinho Tem um cachorro desgraçado latindo Que a função dele é latir Mas não dá pra evitar isso não Vambora Hummm Que agora é reta né A reta ele pode Ó Ele subiu um pouquinho ali Subiu um pouquinho A gente pode aproveitar disso Ele perdeu velocidade Tá na cara A gente tá chegando perto dele O negócio é esse É pegar a curvinha e pegar a velocidade ó Ó Aqui a gente tira um pouquinho o pé Pra não voar né Eu tô passando dentro da areia praticamente Pra não bater ali velho Aquela ali estraga Encostei hein Encostei hein Tô encostando hein Vai 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 Nossa Tá demorando demais É que eu tô esquecendo de apertar shift né velho Shift eu acho que dá um boost a mais No carrinho Tá difícil velho Fala pra vocês hein O cara não tá batendo não Ó Fiz a curva boa Fiz a curva boa Nossa essa aqui foi muito boa Vai tio Você não fez uma curva boa igual aquela ali não 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 véi Eu tinha acabado de conseguir chegar perto do cara velho Ah que desgrama bicho Remar de novo Ele bateu ele bateu ele bateu Ele bateu também Ele bateu também Ó Tô falando que ele bateu Ele bateu mano Nossa agora quebrou Nossa só velocidade agora Ah tiozão Não é por nada não Vou frear aqui não Aí me quebra mano Aí Ferrei meu kart todo Aí não tem qual mais Tá Já vi que eu não posso muito forçar ali As curvas Se não me ferro velho Mas tá bom segundo lugar Essa segunda corrida a gente foi em segundo lugar Já vi onde eu posso forçar ou não Quando tiver um eventozinho De boa Já deu pra gente aquecer bastante aqui no kart mano Já deu pra ver Vamos chegar aqui Tirar o pé Porra foi quase É cara não deu não Porra no finalzinho ali quase chegando em você Porra não freiei a curva velho Aí me quebrou Eu vi eu tava olhando pra trás e bati Eu vi eu tava olhando pra trás e bati Caralho velho Tá bom Deu pra aquecer velho Ela tá de boa Aham Olha o pessoal chegando aí O que aconteceu aí mano no iniciozinho ali Acho que vai chegar uns caras aí puta aí mano Que eu vi uns caras se batendo no inicio Então Não teve um cara ali que capotou esse aqui na parede velho Deu até dói esse aqui ó Então velho Os caras Tá chegando um Tem um lá em baixo lá vindo pela parede mano Eu vi um lá em baixo lá Olha ele vai chegar Então mais uma vez Os caras me perseguem Cara tão Esses caras tão de pela Eu acho que tem um cara capotado lá velho velho Eu vou voltar lá Eu vou voltar lá tem um cara capotado eu acho Meu Deus Olha olha Vamos tentar ajudar o cara lá mano Caralho o cara capotou cara Veja certeza mano Tinha um cara bem aqui velho Cadê ele mano Será que ele caiu aqui pra trás? Foi até o máximo aqui Ué mano Tinha um cara aqui velho Tinha um cara aqui que eu vi velho Ixi sumiu o cidadão Será que ele rampou isso aqui que eu vou lá na água? Ah caralho velho Nossa dá muito acidente isso aqui velho Esse aqui deve ser maneiro com helicóptero seguindo Tipo filmando de cima velho Deve dar muita bagunça isso aqui velho Ah vou voltar pra cidade mano Aqui já deu já Ah aqui é gasolina ó Hum que beleza Aqui é gasosa Deixa eu guardar aqui Deixa eu guardar aqui né mano Oxi tio Que porra é essa? Caralho É não dá Vou ter que dar aquele dever Não dá pra guardar Vambora Agora é o seguinte Alguém vai ter que me dar caroninha aqui velho Que eu to sem carro velho Minha moto sumiu Ah não Ixi tá cheio de coisa aqui velho O que que é que eu te visitei em um Uber? Ô alguém me dá caroninha de moto aí velho Ô me dá caroninha aí Me dá caroninha de cabelo azul Opa Dá carona aí mano Lá pra cidade lá Entra aí Bora bora Ué você não participou não da corrida? Oi Você não participou da corrida não? Não Ué foi massa mano Deu pra dar uma aquecidinha ali Teve um que me jogou dentro da água Tem outro que virou de cabeça pra baixo A gente tá aprendendo Tá aprendendo Ali tem uma aulazinha de kart ali agora E aí rápido devagar Senta o pé tio Senta o pé Eu to de capacete Se a polícia parar que vai se ferrar você né O cara tem moto não tem capacete Eu Que nem to de moto com capacete Tranquilo Tô com minha roupinha de corrida Vou ter que ir lá na casa salvar essa roupa Pra quando tiver outra corrida só pegar né Não tem que ficar lá no Pilar na loja de roupa Ficar trocando de roupa Deixa eu ir lá pegar minha motinha e já volto com você Ae irmão Valeu 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 pela carona Deixa eu pegar minha moto aqui Deixa eu ir lá na casa Veio com os possuídos XT Trinque Ó Eu to com sessenta mil pessoal Sessenta mil Sessenta mil O que que eu vou fazer com esses sessenta mil né Por enquanto Ó vou dar uma dica pra vocês É que o vídeo que eu tipo Eu to gravando na segunda feira Mas não é nessa segunda feira que passou ontem É na segunda feira atrasada Tipo passada Então tipo Eu to adiantando bastante os vídeos do canal Então É bem difícil de eu ler o chat E ver o que que vocês estão querendo Tá ligado É No vídeo que eu soltei hoje No dia que eu to gravando Foi o Que eu conversei com o colombiano sobre a casa ainda cara Eu não tinha nem comprado ainda Então Eu vi que vocês não queria que eu comprasse alguns ali Mas eu já comprei Vocês viram né No vídeo Então Tenha calma Bora aqui guardar nossa Eu to adiantando Pra garantir que tenha vídeo todos os dias De segunda a sexta pelo menos né Que é a meta Às onze e meia Esse é o objetivo dos dias Dos dias Então Vamos embora aqui Chegar na nossa casita Depois de Depois de a gente dar aquela aquecedia no cartzinho né Já fizemos a nossa Nosso exercício diário aí Vambora aqui guardar Vamos embora trocar de roupa né mano Que eu já to suando feito um animal Aqui Esse jaquetão aqui velho Deixa eu lhe guardar Eu tinha Quando Eu Terminei de gravar um vídeo Eu tipo Saí Aqui dentro da casa mano E depois quando eu entrei Que não tinha como sair da casa Essas paradas do chão não aparecem mano Vou trampar agora não Tá doido Ainda não decidi o que eu vou fazer com esse leite não mano Esse leite me quebrou mano Eu tenho que conversar com o colombiano velho Porra o cara me passou a perna mano Na real aquele colombiano desgramado tipo Eu não posso fazer nada Porque os cara é né Cês tão ligado né Os senhores das armas né velho Mas dá pra gente conversar com o cara Tá ligado Quando a gente for mecânico A gente é mecânico né Ele vai aparecer ainda Ele vai aparecer aquele desgramado A gente vai discutir com ele Por que que ele me vendeu a casa Falando que ia ser lucrativo Que não sei o que Ia vender leite a rodo Vai ver lá mano O leite não dá em nada O leite não vale em nada Ninguém vai querer fazer o leite mano O leite tá desvalorizado Tá ligado Aí eu gastei dinheiro pra caramba Ainda tem que dar 200 mil pra ele ainda Vou ter que dar 250 mil Acho que é 250 mil que eu tenho que pagar ainda Ou seja Olha o prejuízo que eu tive mano Vai se ferrar mano Esse colombiano vai ter que vir me cobrar tio Porque eu não vou pagar não Não vou pagar não Só que eu posso fazer Eu posso vender aquela casa de novo Tá ligado Vendo aquela casa e E compro um carro top Tá doido mano Ou compro um caminhão logo né Comprou um caminhão A gente pode trampar Sei lá De diamante Que que vocês acham Deixa ai nos comentários ai mano Deixa eu ver aqui no centro da cidade Deixa eu ver se tem alguém ali Como é que sempre fica batendo papo aqui na cidade Meu Deus do céu mano Quase que eu bato na porra da Ferrari E acho que eu estava errado O cara trouxe kart e estacionou certinho Caralho o cara de Ferrari ali tio Porra Caralho Nem tá podendo hein tiozão De Ferrari Porra É tio tu acha que é minha A gente quer essa Ferrari mano Sei lá eu achei na rua abandonada Rapaz Esse negócio de ir na rua Essa polícia te pegar Cê tá ligado né Não mano aí ó Nem conheço essa Ferrari Nem conheço Ah pode que você nem conhece Roubou Ele roubou Ele roubou Aí os mano falando que você roubou ai tio Não tô louco filho Vou vazar daqui valeu Falou tio Caralho Cê viu Cê viu ele roubando aquele carro ali Eu Caralho Eu tava com uma moto De repente ele vai e chega com De pé Ele Chega uma Ferrari abandonada Então É isso que eu não entendi O cara tava ali correndo de kart E tem uma Ferrari tio Porra Aí tem dinheiro né mano Cara Essa Ferrari aqui tá me chamando a atenção Mano A moto aqui que tá Essa Ferrari Eu tô com vontade de dar uma volta nela véi Foda é a polícia Se me parar com isso aqui Eu tô muito ferrado véi Vai ela tá me chamando Não tá tipo Porra Anda comigo aqui vai Anda comigo Eu sei que cês tão doido pra me dar uma voltinha nessa Ferrari Eu sei que cês tão doido véi Mas que que eu vou fazer mano Se eu pegar e andar com essa Ferrari Opa aí irmão Rapaz Cuidado aí mano Cuidado cê cair pra trás aí que cê machuca Ó Essa moto aqui me aguenta Será? Será mano Ela tá Tá meio rebaixada Essa moto aqui me aguenta Cara tá uma barriguinha ali Saliente ó Ai a Pop 100 empinando assim desse jeito mesmo Ó Rapaz Essa Pop I Essa Popzinha aí Será que cê reforçou? Será que ele Ah vai falar que morreu Mentira que esse cara não vai levantar Meu Deus Olha ali ó O cara foi dar empinada ali Olha o que aconteceu com o cidadão Não levanta mais Vixe mano Ah mano eu falei que ia dar merda véi Tem que chamar o guincho Tem que chamar o guincho mesmo É isso meu Deus Dá a mão aí pra levantar mano Dá a mão aí Caralho véi Não é engraçado Sabe o que é engraçado mano É que tem uns caras ali do outro lado Eles se denominam como um médico tá ligado Eles tão olhando mas não veio aqui ajudar o cara É tô ligado pô Tem uns chamou ali na garagem O cara já quer se cuidar falar com ele pô Pode crer mano Tem uns chamou ali no lado da rua É os cara viram e ficaram tipo foda-se Me chamaram né O cara olhou no radinho Me chamaram eu não vou ajudar Deixa ele quebado no chão ali Acessar o celular dele e me chamar Então a saúde do Thaís aí né Tá uma merda Tá saudável né Cadê o mano aí do Samu caralho Que tá oferecendo trabalho Vem cá vem cá Aí o cara aí mano Não 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 é você não véi É o outro cara lá Cuidado aí com essa moto aí mano Cuidado você cair de novo aí Você quer racha aí Você quer uma racha de Pop100 com essa moto mano É tá ligado Você acabou de se machucar aí que não quer racha ainda Olha e nem capacete o cara usa Nem capacete ele coloca olha olha Tranquilo aí sim E esse é a XT aí Ô mano deixa eu dar um papo pra vocês aí mano É aquela ferrara ali dando mole ali velho É a ferrara ali dando mole ali velho Não é? Também não sei de quem é Mas eu só sei que o carequinha lá passou a mão Eu sei que tem um cara que falou que era dele Eu perguntei ele Não 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 é minha não porra Eu achei na rua tá ligado Ele achou na rua Que isso mano O cara entrou na Kombi dos outros ali mano Na carro dos outros Pô essa ferrara aqui tá muito chave ó Foda velho É real velho Muita vontade de pegar essa ferrara hein mano Só você cara só você A bichinha chama atenção hein Vamos junto vamos junto Porra Ô mas teve Eu quero Eu fico na frente e ninguém viu Eu fico na cara Tá ligado tá ligado que eu sou mecânico né mano Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou rebocar esse carro aqui Tá ligado Porque ele tá com vidro quebrado mano Exatamente Exatamente tá ligado Quer ver se afaste aí se afaste aí se afaste aí se afaste aí Se quiser eu levo com você Se quiser eu levo com você Se afaste aí se afaste aí se afaste aí Se afaste aí ô gordinho Se afaste aí só pra fazer uma parada aqui Se afaste aí se afaste aí man Namorou namorou Calma cara eu sou gordo mas nem te... Calma 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 Ih rapaz quebrou o vidro aqui o vidro tá quebrado mano O vidro tá quebrado esse carro aí mano Acho que eu preciso de guinche esse carro aqui mano Vai ter que chamar pra pegar o guincho A polícia aqui, ô polícia Opa, jupius, quase que deu Então, esse carro aqui Ele tá abandonado aqui, já tem um tempinho Já, tá ligado Aí tinha um cara aqui dentro, aí eu perguntei Se era dele, aí ele saiu correndo Aí eu não entendi muito não Mas ninguém tá querendo roubar ela, tá? Ninguém, ninguém A gente até ia chamar agora a polícia Porque tá estranho esse carro aqui E tá todo quebrado aí o carro E ele tá aberto E o carro tá aberto Olha lá o cara ali Beleza A gente vai falando com a polícia do nada E ela vai pro outro lado Quebrou com o selo do currinho Olha lá, agora ele corre pra caralho Olha lá o guardão Eita porra Olha a polícia ali Ele tá querendo bater Eita porra Meu Deus, olha o tanto de problema que tá dando aqui Tá dando merda ali do outro lado Olha lá a polícia lá do outro lado É, o cara ele deu grau lá né Ah, ele deu grau Ele deu grau A polícia chegou ali Me dá um empurrão aí Me dá um empurrão aí pra eu tirar o capacete Valeu, valeu Valeu Ixi, aí já era Aí o cara deveria tomar umas porradas Tá ligado? Eita, mijando O cara foi uma apertada Tá apertado Nossa, tinha que mijar Senão ia me dar infecção Ia dar infecção Ia dar infecção Tá ligado? Cadê o respeito? Meu Deus, eu ia apertar a H pra cruzar os braços Acabei mijando Foi mal, foi mal Foi mal É que tava muito apertado E aí mano, o que que tava a polícia ali? A gente que aguentou ali da Ferrari Eles não vão fazer nada não? É isso? Não é, velho Caralho, eles quase me pegaram Quebrou no vidro, velho Quase que deu mó aberta pra mim Quando tu quebrou Eles viraram logo ali a rua Ainda falei a polícia Tu viu que eu desfaz sei Ninguém quer roubar isso aqui É, exato Mas eu também não ia roubar Eu sou mecânico Eu ia guinchar e aproveitar E dar uma entrada dentro dele É, ele ia Concer... Tá o... O veículo, né? É, o veículo tava quebrado ali A consertar, tá ligado? É É E lá no leilão do ferro, velho Exatamente E aí esse aí ia ser o carro mais caro Da história lá, né? É não? Ah, eu ia deixar no pátio da polícia, né, mano? Que é o correto, né? Será que deu... Deu... Polícia liberou o pessoal ali? Será que eles vão voltar aqui? Aquele carro ali deve aguentar, mano Começou a fumaçar aqui, ó Ixi, tá porra Só foi o gordão sentar, porra Boa Ô, polícia Meu Deus, mano A gente fica falando uma parada aqui Eles não vão vir aqui, não, sério Eu acho que eu vou pegar, velho Se a polícia não pegar, eu pego esse carro, mano Eu tô afim de pegar, né? Aqui tem o cheveto aqui Também aqui é uma abandonada Vou pegar esse carro, vou rebocar aí E levar pra lá, velho Tá voltando, voltando Aí Polícia Opa, essa polícia Agora eu falei pros senhores aí Esse carro tá abandonado aí, ó E ele tá aberto Vamos tá conduzindo a TDP? Tranquilo Tu vai vender esse carro, vai ficar com o dinheiro, mano Tá ligado Sai da frente, gordinho Senão você sabe o que acontecer, né, mano Cuidado aí Não sabe o que é o dono dele, não? Não sei não Eu perguntei um cara aí Ele do nada saiu de dentro aí, correndo Falou que não era dele, pá Ó, desce teu carro aí, pô É, pô O carro nem é dele, ele fica andando Ele acha que ele é leve Então já Vamos tá conduzindo esse carro a TDP? Beleza, polícia Qualquer coisa, se o dono aparecer, fala onde que tá Pois eu posso estar chamando a polícia militar aí, tá bem? Tranquilo, obrigado aí Então tá, disponível Obrigado aí, obrigado Falou Quanto é? Quanto custa? Já era Ô, mano, vocês sabem o trampo da hora pra quem chegou agora na cidade aí? Cara, é bom você trampar de lixeiro, mano Você vê como que é o trampo difícil dos caras, tá ligado? Aí, gente, dá um valor aí Ah, e vocês nunca vão jogar nada no chão, tá ligado? Tá ligado, tá ligado Ó a sirena da polícia aí, mano Só que dá muito trabalho, sabe? Tem um L aí, tem um L aí Cuidado aí, cuidado, cuidado É logo do... Caralho, esse L aí é dos colombianos, né não? Não, é até o exército Ah, o exército, pode crer É não, porque é o exército, deve ser aquele lá de carregar as coisas, eu cagou o lobby Ih, tá, pô, tá caindo? Ah, tá caindo, ó Não, acho que tá pousando Não, não, tá pousando em cima do hospital, deve ter sido algum ferido lá Posso, posso, posso Lá o hospital, ou o lugar de tirar carteira, alguma coisa assim Deu pra fazer um RPzinho com os moleques aqui Aquela Ferrari ali, porra, aquela Ferrari ali, tava top, hein, véi Nossa, eu tava com vontade de andar nela, véi Tem um hélice ainda, né, elevou? Que doido, né, mano? Então, eu vou ficar com o vídeo por aqui Como é que é? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Deixa eu despedir com os caras aqui Fazerada, valeu aí, mano Boa tarde pra vocês aí, eu vou lá trampar agora, mano Falou, vou aí Já vai tarde Já vai tarde Caralho, beleza, nois Porra, já vai tarde Aí você deve estar perguntando O cara tá aqui no trabalho que você não oferece leite, mano, calma O leite ainda eu não vou pensar o que eu vou fazer com leite, véi Aquele leite me quebrou, mano Eu achei que ia dar dinheiro E diminuir o valor do leite, véi Vamos lá, olha aquele carrão ali Do outro lado do carro, olha ali É, ali tem dono, ali tem dono, tipo Os caras vão olhar outro carro, mano Aquele ali tem dono, véi Então eu espero que você gostava do vídeo aí Curtiu esse tipo de vídeo assim Conversando com o pessoal assim Na rua Deixa muito like que eu vou saber Deixa comentário aí Então valeu, falou e fui Tchau Tchau